Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de língua espanhola para o sétimo ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todos os exercícios devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tá bom? Daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol, então por favor peguem um livro, o caderno, caso vocês precisem fazer alguma anotação, como já conversamos anteriormente, e a bolsinha de lápis. Desde já eu já quero pedir um pouco de desculpas, eu estou realmente muito gripada, passando bastante mal, então minha voz não está muito boa hoje e, bom, é isso, vamos lá? Vamos fazer um repasso bem rápido dos textos para a gente poder fazer essa leitura bem rapidinho para a gente não esquecer o que a gente estudou na última aula, tá? Bom, então vamos lá. Julio Ventura Parra disse Me parece que não restará nada do planeta. Os animais e as plantas desaparecerão e, consequentemente, também o homem deixará de existir. Bem pesimista, né? Então vamos lá. Outro pesimista. La Camila Santerro Não estou segura, mas me parece que as coisas estarão peores daqui a 100 anos. Não conseguiremos frenar este processo de destruição ao que está sometido o nosso planeta, Se seguimos assim, seguro que faltará água, energia, alimentos, etc. Ojalá este equivocado. Ojalá. Depende de como vivamos as próximas décadas. Me parece que atualmente a gente está preocupando-se por a ecologia e tudo isso. Se seguimos assim, ensinando aos filhos a importância de preservar o meio ambiente, o futuro do planeta está garantizado. Guilhermo Domínguez. É isso já um pouquinho melhor. Seguro que os jovens construiremos um futuro mais saudável. Enseñaremos a nossos filhos a preservar verdadeiramente a natureza. Inventaremos os meios de descontaminar os rios e os mares e de reciclar toda a basura que produzimos. Gabriel Acevedo Vocês escutaram os áudios? Vocês conseguem perceber alguma diferença do modo com que eu pronuncio as palavras e o modo como os nativos pronunciam? Pois é, quando a gente está estudando língua espanhola, isso realmente acontece, tá? O meu espanhol é um espanhol de estrangeiro, né? Existem muitos professores que contêm um espanhol bem perfeito. O meu ainda não chegou lá, mas estamos trabalhando para isso. E na verdade a língua espanhola é isso. Mas eu sempre falo com os meus alunos que ficam desanimados, falando Ai, professora, mas o meu sotaque não dá, eu não consigo fazer. Eu nunca tive nenhum problema de me comunicar com nenhum falante do espanhol. Eles sempre compreenderam muito bem o que eu dizia. Eu nunca tive nenhum problema deles falarem que me assentam, né? O meu sotaque era feio ou não dava para entender. Então, o importante é vocês conhecerem a palavra primeiramente, saber se comunicar com elas, saber criar estruturas na língua estrangeira. E aí, com o tempo, vocês vão pensando nisso. O espanhol vai ficando cada vez melhor, assim como o inglês vai ficando cada vez melhor. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E é isso que eu sempre busco, né? A gente sempre busca a excelência. Então, a gente treina, a gente estuda o máximo que pode para poder chegar até onde a gente quer, né? Então, agora vamos para, se seguimos assim, da página 60 até a página 64. Vamos fazer os exercícios juntos. Alguns são respostas pessoais, então vocês podem escolher ou fazer essas atividades pausando o vídeo e fazendo ou esperar a videoaula finalizar-se, tá bom? Primeiro, vamos fazer a transcripção da pista 9. Eu espero que vocês tenham ouvido, né? Porque era o para-casa da última aula. Mas se vocês não conseguiram ouvir, vamos ler. Profesor, hoje vamos falar sobre a importância da preservação dos recursos naturais. Que sabem vocês sobre isso? Marina, sei que é muito importante preservar o água. Se não o fazemos, as gerações futuras não viverão. Tomás, também tem que ter cuidado com a contaminação do ar. Olha, em estas cidades, a contaminação é a causa de muitas enfermidades. Sara, a semana passada, no super, meu pai me disse que temos que consumir menos produtos industrializados. Profesor, e lhe disse por quê? Sara, sim, mas não me lembro muito bem. Parece que a industrialização de alguns produtos produz muitos residuos que terminaram nos rios e mares. Profesor, e você, Helena, que pensas sobre isso? Helena, é muito importante também ahorrar energia. En a tele, eles colocaram um documental sobre algumas formas alternativas de produção de energia e isso me parecia muito interessante. Profesor, você lembra de algumas? Helena, o que eu entendi é que estavam a favor da energia solar e da energia que se pode sacar dos vientos, mas estavam em contra da energia atômica. Profesor, muito bem, chicos, eu vou pedir que façam uma investigação sobre o que temos discutido hoje. Podem fazer o trabalho em grupos de quatro. A cada grupo lhe tocará investigar um desses aspectos. A preservação do água, a contaminação do ar, o problema da basura e a produção alternativa de energia. Tomás, quando apresentaremos os resultados da investigação? Profesor, na próxima semana, de acordo? Bom, eu não coloquei nenhum vocabulário para esse texto porque eu acho que ele realmente não precisa, né? Não existe nenhuma palavra que vocês não saibam o que significa, tá? Então, vamos lá para a atividade. Escute o diálogo e dê em que situação se produjo. Então, esse texto que a gente acabou de ler e que vocês ouviram na pista do CD, né? Do CD de áudio, vocês conseguem descobrir onde, né? E em que situação esse diálogo ocorreu. Onde foi? Quem estava envolvido nessa conversa? Né? Vocês sabem, porque é bem tranquilo, que é algo que a gente vive. Em uma classe, probablemente, de ciências naturales. Então, foi em uma aula. Aula em espanhol, a gente fala classe. Em uma classe, tá bom? Escute uma vez mais o diálogo e escreve todas as palavras que se refieren a a natureza e a preservação de recursos naturais. Como vocês já ouviram uma vez, e eu acabei de ler, né? Para a gente não precisar voltar e ler de novo, eu coloquei as palavrinhas aqui. Olhem só. Preservação, recursos naturais, água, contaminação, ar, consumir menos produtos industrializados, resíduos, ríos, mares, ahorrar energia, formas alternativas de produção de energia, energia solar, vientos, energia atômica e basura. Tudo certo? E agora vamos para a questão número 3. Marca B, verdadeiro, ou F, falso, para as afirmações a continuação. Esse a continuação, ele significa para as afirmações a seguir, tá? A continuação. Se não preservamos o água, as próximas generações não nadarão. Isso é falso, né, gente? Obviamente falso, porque na verdade é, as próximas generações não viverão, né? Nadar, eu acho que vai ser o menor dos problemas, né? Das próximas gerações. Falso, né? Isso é mais diferente, por exemplo, do que uma capital como São Paulo. Los residuos de los produtos industrializados muitas vezes terminan en los rios e en los mares. Essa é verdadeira, infelizmente, né? A gente gostaria que fosse falsa. Não existem formas alternativas para obtener energia. Essa é falsa porque foi uma das coisas que eles mais falaram, né? Porque, sim, existem formas alternativas para se obter energia. Nós temos energia eólica, vários outros tipos de energia que não agridem o meio ambiente. Aí, as quatro, as cinco e as seis, né? São alguns exercícios um pouco complicados para a gente fazer. Vamos ler. Invita um companheiro a que elabore contigo um questionário sobre os hábitos ecológicos da comunidade escolar. O questionário deve ter perguntas como Em tu casa se hace recorrida seletiva? Por quê? Bom, a gente não consegue fazer esse trabalho em grupo, né? Nem em dupla. Então, vocês podem fazer em individual. Se vocês conseguirem fazer em dupla, utilizando as redes sociais ou algo assim, e os pais de vocês acharem que seria válido, né? Vocês entrarem em contato com seus colegas, tudo bem. Mas eu preferiria que fosse individual. Vocês fariam um questionário de, no máximo, cinco perguntas falando sobre a ecologia e os hábitos ecológicos. E cinco. A hora aplica o questionário a los estudiantes del grupo e escribe um pequeno texto sobre las respuestas que ha registrado. Então, na verdade, para que a gente aplique esse questionário, eu gostaria que vocês me enviassem, né? Essa é uma atividade que vocês vão fazer agora. Cinco questões bem tranquilas sobre o meio ambiente. Por exemplo, Na sua casa, a coleta seletiva? Na sua casa, vocês desligam a tomada dos eletrodomésticos quando não estão sendo usadas? Perguntas bem tranquilas. E aí, eu queria que vocês me enviassem para mim pela plataforma, ok? Podem fazer em português mesmo, tá? Desculpem. Vocês fazem em português, eu traduzo para a gente poder fazer esse questionário, ok? Seis. Tens, a continuação, uma versão dos dez mandamentos da ecologia. Quales deles praticas? Habla sobre o tema com um companheiro e se queres, añádele a esta lista. Añádele e juntar, né? Ou seja, acaba juntando algo, acrescentando algo. Añádele a esta lista alguns mandamentos, mas ou faz outra versão com os tuyos. Então, a gente vai ler os dez mandamentos da ecologia e vai refletir sobre eles. Se vocês quiserem, vocês podem completar, né? Colocar mais alguns mandamentos. No máximo, também cinco. Não precisam ser muitos. E aí, ou então, vocês podem fazer, né? Retirar todos eles e fazer o seu próprio, né? Os seus próprios mandamentos da ecologia, tá? Vamos lê-los. Los diez mandamientos de la ecologia. Un. Amarás la vida E la respetarás Sobre todas las cosas. Bom, eu amo a vida e a respeito sobre todas as coisas. Não só a minha vida, mas a vida dos animais, a vida do meio ambiente, que também é muito importante, tá? Lembrem-se que é os dez mandamentos da ecologia. Então, a gente está falando muito aqui de meio ambiente e ecossistema. Dos. No contaminarás. Bom, nesse caso, é um pouco complicado. Eu acho que todos os seres humanos, em algum grau, acabam contribuindo para a contaminação do meio ambiente. Eu gosto de pensar que eu contribuo bastante, né? Eu faço o máximo que posso para diminuir essa contaminação. Então, não utilizando produtos que demoram muito a sumirem do planeta Terra, não utilizando produtos em aerosol e todo esse tipo de coisa. Eu faço o máximo que posso. Três. Utilizarás el agua con respeto. Bom, essa também eu faço sim. Tá tudo certo. Quatro. Respetarás alunos de animales como a ti mismo. Exatamente. Ótimo mandamento. Protegerás los árboles y las plantas. Muito bem. As pessoas precisam respeitar as árvores y las plantas. Reciclarás la basura. Bom, aqui onde eu moro não existe coleta seletiva, infelizmente. então o lixo da minha casa realmente não passa pela reciclagem. O que é bem triste, né? Reducirás el consumo de energía eléctrica. Sim. Sempre quando finalizo a utilização de um eletrodoméstico retiro da tomada. Somente aqueles que não podemos tirar da tomada. Mas os que podem eu sempre vou retirar da tomada porque eles continuam gastando energia. Inclusive isso diminui a conta, tá gente? Consumirás solo lo fundamental. Sim. Consumismo aqui não tem muito. A gente compra o que precisa pra evitar poluições, né? Com lixos e embalagens desnecessárias. preferirás la cooperación ante que la competición. Sim, gente. Pra vida, melhor cooperar com as pessoas do que competir com elas. Mesmo que a gente fale sobre competição saudável, né? Isso em outros âmbitos. Em questão de meio ambiente, sempre cooperem com as pessoas. Practicarás la paz e evitarás la violencia. Sim, vamos todos juntos nessa. Então, vocês vão, por favor, né? Ou acrescentar mais alguns ou refazê-los de acordo com o que você pensa ser melhor ou então, se vocês quiserem acharem que assim tá perfeito, assim tá perfeito. Agora vamos pra página 63. Lê el cómic e contesta a las preguntas que están a continuación. Na verdade, hoje é um momento muito triste pra gente pra ter essa tirinha no livro, né? Esse personagem é muito conhecido de vocês desde o ano passado porque pro estudante de espanhol, não só pro estudante de espanhol, mas principalmente, né? Pro falante de português também, porque essas tirinhas são traduzidas para o português, mas principalmente pro falante de espanhol, a Mafalda é um personagem muito importante e quem fez, quem criou a Mafalda foi o Kino, este homem que está aí, que acabou de falecer ontem, ele era um argentino, que é o pai da Mafalda, essa personagem contestadora do mundo que é tão maravilhosa, então fica aqui a nossa homenagem pro Kino, que está presente nos livros didáticos de espanhol desde sempre por suas características tão incríveis, né? Pra que a gente possa estudar. Então vamos ler mais essa tirinha da Mafalda. Uns dias mais e começaremos a ir à escola. Te das cuenta, Susanita? Aprenderemos a ler, a escrever, a fazer cuentas. Não te parece maravilhoso? Sim, por uma parte, sim, pero por outra, é triste echar a hora por la borda toda uma vida dedicada ao analfabetismo. Bom, a Susanita, ela é quase uma personagem que é o oposto da Mafalda, né? Então é algo que a gente já espera ouvir dela. a Mafalda, isso que ela quiere. Então qual dessas vocês acham que é a perfeita para este caso? Porque aprender lhe significará um cambio de vida e não existe o que ela quiere. Então a Susanita, ela quer permanecer ali na sua área de conforto, ela não quer mudanças, né? Então ela já está acostumada a ser de uma maneira, se ela tiver que se modificar, ela vai achar um pouco complicado. B. Los estados de ânimo de Mafalda e Susanita correspondem a... Então primeiro Mafalda e depois Susanita, né? Respectivos. Mafalda está com indiferencia e Susanita com optimismo. Mafalda está com tristeza e Susanita com agitación. Mafalda está com alegria e Susanita com desânimo. Mafalda está com optimismo e tristeza. Bom, ela está com alegria e desânimo. Então Mafalda está muito feliz, muito contenta e Susanita está muito desanimada. C. Em as primeiras escenas da historieta, que tempo verbal usa Mafalda? Mafalda? Presente, passado ou futuro? Observem aí no livro de vocês. Vou dar um tempinho para vocês observarem qual é o tempo verbal para poder responder. Em as primeiras escenas da historieta, Mafalda utiliza o tempo futuro. D. Em tu região, como a gente suele falar do futuro? é mais corriente de ser. Começaremos a ou vamos começar a. Na verdade, em português, a gente tem essas duas maneiras de falar o futuro. Não é algo que você pode considerar errado ou certo. É a maneira como cada região tem para falar algo da língua portuguesa e isso é perfeitamente normal que cada região tenha uma maneira de falar. Na nossa região, a gente fala vamos começar. A gente faz uma utilização de dois verbos para poder falar do futuro. A gente não tem muito esse costume de falar começaremos, iremos. A gente fala vamos começar. E não é errado, tá, gente? Mas na hora da escrita é bom a gente saber utilizar o tempo futuro. Beleza? Discuta com seu professor e com seus companheiros. Bom, a gente não vai conseguir discutir realmente, mas vamos lá. Que ventajas tem o fato de ser uma pessoa alfabetizada? Tenho certeza que vocês já pensaram nisso, né? As pessoas por meio do linguagem têm acesso a as informações de maneira independente. Então as pessoas que sabem ler são mais independentes, né? Elas conseguem ter acesso a leituras, a informações de maneira muito tranquila. Pode corresponderse com outras pessoas por meio do linguagem escrito. Então vocês podem mandar mensagens, mandar e-mails, né? E isso pra vocês é normal. Eu quero que vocês tenham uma reflexão com vocês aí na casa de vocês sobre o contrário. Quais são as desvantagens de uma pessoa que não foi alfabetizada? Eu quero que vocês também pensem sobre o porquê essas pessoas não foram alfabetizadas. Quais são os motivos que isso pode ter acontecido? Três. Mira la tabla e completa los espacios com los verbos em futuro imperfeito. Bom, na próxima aula nós vamos falar do futuro imperfeito mais pausadamente e aí vocês vão entender perfeitamente bem, tá bom? Então, para conjugar os verbos regulares em futuro imperfeito basta com añadir, ou seja, juntar, e, as, a, emos, eis, an, ali, infinitivo. Então, infinitivo é aquele verbo sem conjugação, né? Cantar, comer, viver. Conjugados ficou Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nosotros cantaremos, vosotros cantareis, ellos cantarão. Eu comeré, tu comerás, ele comerá, nosotros comeremos, vosotros comereis, ellos comerão. Eu viviré, tu vivirás, ele vivirá, nosotros viviremos, vosotros vivireis, ellos vivirão. Ok? Então, aqui é muito tranquilo, né? É só a gente observar a pessoa e conjugar o verbo, já que a gente já tem essa tabela que nos dá todas as dicas e nos mostra como conjugá-las. En el futuro, vosotros, los jóvenes, otros modos. O verbo é descobrir. En el futuro, vosotros, los jóvenes, descubriréis otros modos. Verbo, preservar. Persona Brasil, ou seja, él. Brasil preservará sus reservas ecológicas. Bom, essa frase não é muito correta para o momento que a gente está vivendo, né? Brasil preservará suas reservas ecológicas. Não tanto, né, meninos? El próximo año, Ana e yo, Ana e yo, então, nosotras, el próximo ano, Ana e yo, viajaremos a la Amazônia. Persona, vivir, sujeito, las generaciones futuras, ou seja, ellos. Las generaciones futuras vivirán en edificios hechos de basura reciclada. Persona, tú, verbo, visitar. E tú, cuando visitarás la cordillera de los Andes? Eu espero que próximamente, bem cedo. Persona, vamos ter que observar. Enseñar é o verbo. A mis hijos como preservar la vida. Então, como que a gente descobre qual é a pessoa? Mis hijos, a partir do adjetivo possessivo. Se é mis, a pessoa é eu. Enseñaré a mis hijos como preservar la vida. La semana que viene, mis compañeros e yo, ou seja, nosotros, aprenderemos a reciclar varios materiales. Bom, observa estos objetos, imagina como serán en 2200 e elabora algunas frases con tus predicciones. Imaginem, que esses celulares, quando foram colocados no livro, eles eram o mais tecnológico possível. Hoje já não é assim, eles já estão obsoletos. eu não entendo de aviões, mas eu posso dizer para vocês que provavelmente o avião também. Então imaginem essa velocidade tecnológica que a gente vive, onde cada ano um celular melhor e mais incrível que o outro vai sendo lançado e imaginem como vai estar em 2200 e formem frases. Aqui, como uma última homenagem ao Kino, eu coloquei essa muito conhecida tirinha da Mafalda, porque tem muito a ver com a unidade que estamos aprendendo sobre o meio ambiente. Cuidado, irresponsables trabalhando. Bom, é bem exatamente isso que a gente pode dizer que é o Brasil no momento em relação ao meio ambiente. Mas enfim, vamos seguir em frente. Bom, quero que vocês leiam sobre a utilização dos porquês da página 61, porque na próxima aula, está bem no cantinho lá embaixo da página, porque na próxima aula a gente vai falar sobre a utilização dos porquês mais detalhadamente, assim como dos verbos no futuro, ok? Bom, nós nos vemos na próxima aula, façam as atividades, não se esqueçam de enviar para mim todas as atividades sobre o questionário sobre ecologia e nos vemos na próxima aula, tá bom? Até luego e lembrem-se, juntos no caminho certo! E aí e aí Legenda Adriana Zanotto